Bem-vindo ao canal Padawan, quem fala com vocês é o Padawan e esse microfone tá torto, é o seguinte galera, saiu hoje, Fall Guys Ultimate Knockout, comece, vamos começar agora, já tô aqui com vocês, vamos meter bronca nessa bagaça aqui, que eu quero ver como é que é esse jogo, eu sei que muita gente já jogou por aí, já viu uns vídeos também, eu achei iradésimo. Achei sensacional, joga e partida, além de saltar, mergulhar e pegar, você pode se mover com ele e ajustar a câmera com R, beleza, próximo, ó, então vamos lá, só pra gente aprender aqui, X pula, o quadrado salta e o R2 agarra, então tá bom, tudo bem, só isso, aperte o botão pra jogar, parece ser um jogo bem simples, parece ser muito divertido, não é a verdade, E vamos lá convidar jogadores, não vou convidar ninguém, vamos ver o que tem aqui na linha, um traje de animações, bem estilo Fortnite, porque isso aqui é um Battle Royale, se você não sabe, isso aqui é um Battle Royale, é só mandar brasa, áudio, já tá em português, pra galera aí, cara, vamos começar nosso primeiro Battle Royale, primeira gameplay, o cara já sai caindo aqui, meu irmão. E é o seguinte, eu botei uma configuração aqui no meu OBS, que quando eu falo, o jogo abaixa, tá, o som do jogo abaixa, então, é assim que vai, talvez se estiver muito baixo, como essa aqui é a primeira vez que eu tô fazendo, na segunda a gente vai melhorar, beleza, então tá bom, vamos lá, tô de casaco que tá frio aqui na minha casa, minha casa é muito fria. Vamos lá, corrida, como jogar, vença os obstáculos e corra até a linha de chegada. É! É aqui, vença os obstáculos e corra até a linha de chegada. Tá bom, mas tem muito obstáculo, né, amiguinho? Que isso? Tô preocupado. Go! Não, acho que isso não funciona, pulou! Pô, me derrubaram, o Cassila, pulou! Meu irmão, tomei uma rasteira. Sai, sai, tomei outra rasteira, meu irmão, fui... Pulei aqui, pulei, fugi do negócio, não, não, tomei, outra rasteira. Veja você, putz, voltei pro começo, putz, grila, putz, grila, tomei outra. Pera, 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 não, deixa eu ficar em pé. Caraca, deixa eu ficar em pé, pulei, pulei de boa. De boaça. Então tá bom, vamos lá. Como é que eu, como é que eu dou o grab aqui? R2, tá bom, R2 sobe. Só vai, só vai, pula! Aê, pulei, aí levei os dois, ajudei o cara, hein. Já ganhei um troféuzinho aqui, show de bola. Opa, aqui, não me pegou, não me pegou. Vamos ver esse aqui. Caraca, só tá vendo a galera sendo espanada. O que aconteceu? Eu corri? Não, dá pra correr. Aí, esse aqui é mais tenso, hein. Putz, grila, tomei. Não, 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 não me derruba, não. Putz, tomei. Ah, caí, cara. Cai lá embaixo. Não, vamos tentar por aqui, pô. Vamos por aqui. Putz, não, vou pro lado. Caraca, vamos por aqui. Difícil pra caraca. Dois passaram. Dois já passaram. Vamos por aqui, 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 vamos por aqui. Pulei, pulei aqui de novo. Pulei, pulei. Meu irmão, eu dou até nervoso. Pulei. Ah, não dava, cara. Quase que eu pulo errado. Aqui é o seguinte. Ah, pi, que isso é bom? Não tem... Não tem como, cara. Não tem como. Não tem como, cara. Não tem como a gente não tomar uma trauletada aqui. Calma, calma, calma. Uou, até levantei minha perninha aqui. Aí, vai, vai, vai. Aí, classificado. Vou passar. Ih, ah, show de bola. Classificado. Caraca, que divertido, cara. Muito maneiro, muito maneiro. Ah, galera. Então, o que? Isso aqui lembra até aquelas Olimpíadas de Faustão, né? O louco bicho. Não sei, me tá. Só peço de mutação. O louco bicho é, cara, Olimpíadas de Faustão total isso daqui. Eu só lembro da ponte do rio que cai. Ah, e lembra disso? Aquele era muito maneiro, né? Acho que na verdade era um dos melhores. Mas tínhamos assim também, ó. Que vinha uns negócios. Vamos lá, vamos ver qual é a próxima que a gente vai jogar agora aqui. Aê, show de bola. Padaã, JTRS. Vai lá, quem foi eliminada? Galera, foi eliminada aí. Só tem 29 classificados. Tá bom. Deve ter um tempo também, né? Maneiro, hein? Maneiro. Isso aqui é equipe. Gostei. Ah, mas é equipe, né? Se a equipe inteira perder, ferrou. Então tá, então vamos. Já me bloquearam. Filhos da mãe. Não tem como dar o speedrun não aqui pra gente pôr. O cara pulou, cara. Eu ia pular ali. Ah, aquele ali é o dourado. É um dourado. E aí, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Vermelhinho foi lá. Puts, quase que eu peguei, cara. Tentando pegar o dourado. Por que será? Acho que o dourado ia valer 2, 3 pontos. Que isso? Eu que pulei. Ah, na minha frente, cara. Aquela pulou antes de mim. Filho da mãe, cara. Eu não peguei nenhum ainda, cara. Eu tô acabando com a minha equipe. Meu Deus, cara. Eu só queria pular ali. Eu não consigo me ver. Ah, droga. Logo no que eu ia conseguir? Ah, acho que eu laxo isso. Olha aí, ó, passarinho. Puts, dei mole. Caraca, tem que pular. Tem que pular antes, cara. Olha o dourado ali, olha o dourado ali, olha o dourado ali. Ih, o meu amigão pulou, não pulou. Aí, peguei um. Ih, peguei logo o dourado. Dois pontos. Dois pontos? Acho que é dois pontos, hein? Ai, amor, vou falar que esse aqui não é muito simples. Não, vou falar. Vou ser sincero. Esse aqui é fácil. Esse foi facinho. Gostei. Sopinho no mel. O cara pegou, o azul pegou de mim. Filho do mamãe, cara. Peguei? Ah, meu time ganhou. Mas esse aqui não é tão simples, não. Você pula antes, dá aquela voadinha com o quadrado, pula com o X, aperta o quadrado, dá aquela esplanada de cabeça assim. Cada um ganhamos. Tchau, quem perdeu? Ah, o azul perdeu. Quanto sobraram? 19. 19 cabeça ainda. É um Battle Royale sinistrão, sinistrão. Mas eu tô gostando. Na ponta dos pés, evite os pisos falsos. Eita, esse aqui é complicado, hein? Evite os pisos falsos, encontre o caminho secreto pra chegar ao final. E agora? Melhor deixar a galera na frente, né? É a equipe? Não. Cada um por si? Só vamos, só vamos. É pra cá, 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 é pra cá. É pra cá, é pra cá, é pra cá. Não, me derrubaram, me derrubaram, cara. Eu tava de boaça ali, mas a galera me derrubou. Eu tava tranquilaço, o cara vem passando com a um, o cara vem nervosão aí. Não, é pra cá mesmo, galera, pô, é pra cá mesmo. Não vira não, não vira não. Ah, me derrubaram, cara. Aí não tem condições. Ih, tem como pular, o cara pulou, tu viu? Ele vai sumindo aqui, caraca, que irado, eu não sabia. Aí, 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 classifiquei. Pô, mas me derrubaram duas vezes com o Lacho, não sabia, mas o cara, olha lá, o cara pulou. Caraca, e aqui vai sumindo. Tipo, ah, você vai saber, você sabe quais que estão porque tá em pé, né, tá de pé, mas pô, ele vai escurecendo de novo. É, o importante é que eu tô chegando aqui quase na final, hein. 19, 13, 11, caraca, será que é final agora? 11 classificados apenas. Será que vão 11 agora? Será que agora é final? The final? Eu devia avisar, né, the final. Hum, tá aqui, tô indo bem aqui, tô indo bem. Soquei o microfone. Ah, tempo esgotado? Sabe que eu tava jogando bem pra caramba? Ah, mentira, eu tava jogando bem pra caraca. É isso, galera, vou ficar o vídeo por aqui, foi uma jogadinha, foi maneira. Ah, e vocês viram que eu joguei pra caraca, né? Ó, próximo vídeo, eu vou tentar chegar na final, se é que essa não era a final, eu não sei. Mas se você gostou desse jogo, gostou desse vídeo, quer jogar comigo, me adiciona aí, vamos jogar junto. Agradeço muito a sua audiência, vamos dar uma força pra empresa, o jogo é muito maneiro. Se você não tem PS4, se você tem PC, pode pegar o PC, na Steam também, tá 37,90, eu acho, se eu não me engano, na Steam. E no PS4, se você tem PS Plus, tá gratuito. Agradeço muito a sua audiência, tamo junto, valeu, se inscreve e compartilha com meus amigos, manda no grupo no WhatsApp. Um abraço, até o próximo vídeo, eu fui. Agradeço muito a sua audiência, também, tá? E aí 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 E aí